Mamãe! Rai! Uuuuh! Tchê! Ei! Sei! Cê é totão! A verão me passa a santo checo! Assim! Nada de igual a que eu também Sei! Porque eu vou te ter tudo o que eu quiser Ei! Me encanta agora, não alguém qualquer Ok! Espira tanto, soma que eu morrer Ei! Eu não te importar com você O que? O que? Escrição e quem é Não vou... Não vou...